Música Boa tarde, Rosa e Lu chegamos aqui Aqui é a igreja de Buique Estamos no centro de Buique Eles vêm dar um passeio Para mostrar a vocês aqui Alguns lugares bacanas dessa região Rosa e Lu na estrada vai Olha aí meu povo A gente está no centro comercial São 12h10 da tarde A gente saiu de casa há umas 8 horas De gravata para cá 211 quilômetros aproximadamente A gente viu nossos amigos em Belo Jardim Alguns amigos E seguimos Vamos embora Música 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 Meu povo a gente aqui em Buique A gente está no centro comercial No centro da cidade mesmo Está bem cheio Porque é sábado Período de feira De comércio A gente está tomando os devidos cuidados Somos de máscara Infelizmente aqui Isso aqui era um relógio Está sem os ponteiros Sem nada Se você pegar fotos antigas de Buique Eu vou botar aqui ao lado Foto antiga Tinha um relógio aqui Como um Garanhão Stem A gente não acessa a cidade A gente viu que a estrada Está bem jogadinha fora Assim a região está bem Precisando do olhar Do poder público Vem com a gente Conhecer mais uma cidade Pernambucana Meu povo Boa tarde A gente teve a ajuda Dos meninos aqui de João Paulo João Paulo e Gabriel Obrigada Eles orientaram a gente Para a gente chegar ali No Catimbau Vamos embora A gente vai comer E vai embora para o Catimbau Vamos embora Olha aí meu povo A gente está em direção Ao Vale do Catimbau Entra aqui à direita E segue ali Quilômetro zero Para o Vale do Catimbau Vamos com a gente Rosa e Luna na estrada Vai Para o Vale do Catimbau Para o Vale do Catimbau Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau.